. 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 2 pontos, ai ganhou, agora você vai montar, agora você vai montar, monta, isso, monta! Borracha, vai pra cima! Você viu? As 2 das, você tem que pegar com os 2! Borracha! Borracha! Coréu! Que fio!